É no meu canto que eu vejo essa cidade Nessa cidade de quem vem te procurar E vem buscar um projeto para a vida da margarida Ou num pé de jatobar E bem de longe eu imagino São Francisco O velho Chico num paquete a navegar É tanto verde na roça, na cidade, tudo na simplicidade Desse rio a desaguar Eu canto agora essa canção no cheiro Da sombra do chuazeiro que se apaixonou Pelo teu jeito de moça, menina, minha linda Petrolina, meu pé de pulo Eu canto agora no cheiro Da sombra do chuazeiro que se apaixonou Pelo teu jeito, menina, minha linda Petrolina, meu pé de pulo E o meu coração batendo de saudade Da bela moça que deixei a me esperar Fui caminhando, procurando meu destino No repentino, era hora de voltar Essa cidade é tão maravilhosa Rosa famosa que nasceu para mostrar Sua beleza, seu perfume, sua cor Seja do jeito que for Você nasceu para brilhar Eu canto agora essa canção no cheiro Da sombra do chuazeiro que se apaixonou Pelo teu jeito de moça, menina, minha linda Petrolina, meu pé de pulo Eu canto agora no cheiro Da sombra do chuazeiro que se apaixonou Pelo teu jeito, menina, minha linda Petrolina, meu pé de pulo E o meu coração batendo de saudade Da bela moça que deixei a me esperar Fui caminhando, procurando meu destino No repentino, era hora de voltar Essa cidade é tão maravilhosa Rosa famosa que nasceu para mostrar Sua beleza, seu perfume, sua cor Seja do jeito que for Você nasceu para brilhar Eu canto agora essa canção no cheiro Da sombra do chuazeiro que se apaixonou Pelo teu jeito de moça, menina, minha linda Petrolina, meu pé de pulo Eu canto agora no cheiro Da sombra do chuazeiro que se apaixonou Pelo teu jeito, menina, minha linda Petrolina, meu pé de pulo Pelo teu jeito, menina, minha linda